Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Meu nome é Rafael Zocco e trarei as informações envolvendo esportes. Corinthians e Palmeiras estrearam na temporada 2020 em partidas realizadas pela Florida Cup. O timão promoveu várias estreias, inclusive do treinador Thiago Nunes, e venceu o New York City por 2x1. Luan foi o principal nome do jogo, marcando duas vezes para o time brasileiro, enquanto Bruno Mendes, contra, descontou para o time nova-iorquino. No jogo de fundo, Palmeiras e Atlético Nacional da Colômbia não saíram do 0x0 e decidiram o ponto extra nas penalidades. Na vigésima cobrança, é isso mesmo, Velasquez bateu no canto direito e Jailson fez a defesa. Na classificação, o Corinthians lidera o torneio com 3 pontos ganhos, seguido de Palmeiras com 2, Atlético Nacional com 1 e New York City, que está sem pontuar. No sábado, pela última rodada, o Palmeiras encara o New York City às 16h, enquanto o Corinthians pega o Atlético Nacional às 19h. E estão definidos os primeiros confrontos das quartas de final da Copinha. A primeira partida das quartas de final será entre Botafogo de Ribeirão Preto e Internacional de Porto Alegre, nesta sexta-feira, às 19h15, sabe aonde? Na Fonte Luminosa, aqui em Araraquara. Ambas as equipes avançaram nas disputas de pênaltis nas oitavas de final. Os paulistas superaram Londrina, enquanto os gaúchos venceram o Red Bull Brasil. Mais tarde, às 21h30, no estádio Doutor José Lancha Filho, em Franca, o Corinthians encara o Atlético Paranaense. Maior campeão da história do torneio, nas oitavas de final, o time paulista venceu o Mirassol por 2x1. Já os paranaenses, por sua vez, derrotaram o Taboão da Serra. Fique ligado em nosso site para outras informações referentes ao jogo aqui em Araraquara. Em jogo treino, o Ferroviária golei o Barretos e perde para o Novo Horizontino. A Locomotiva encarou dois adversários nesta quarta-feira. No período da manhã, contra o Barretos, time que disputará a Série A3 do Paulista, os comandados de Marcelo Vilar golearam por 4x0. Alguns jogadores da categoria sub-20, que disputaram a Copinha, estiveram em campo. Luiz Henrique, Claudinho, Pedro Guerreiro e Marquinhos fizeram os gols da vitória. Já diante do Tigre, a história foi outra. Com boa parte dos jogadores que disputaram o Paulistão, a Locomotiva perdeu por 1x0, com gol marcado por Léo Tocantins. Este deve ter sido o último compromisso antes do início do Paulistão. A Ferroviária está no Grupo D, ao lado de Corinthians, Red Bull, Bragantino e Guarani. A equipe estreia no dia 23, quinta-feira, às 16h30, contra o Mirassol, na Fonte Luminosa. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fiquem ligados no nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto